Os links somente em visualização são URLs criados por usuários do Ares para compartilhar um desenho online. Eles podem ser utilizados por não usuários do Ares para visualizar e comentar um desenho específico gratuitamente. Eles são muito fáceis de usar, pois você só precisa clicar no link e o desenho será aberto em seu navegador. Idealmente, recomendamos usá-los em um computador devido ao tamanho da tela maior. Eles são atualizados ao vivo quando qualquer modificação é feita. Portanto, você pode ter certeza de que está sempre olhando para a versão mais recente do arquivo. Esse link se torna uma fonte real do projeto. Ao abrir esse link, você notará que há um local para fazer um login no canto superior direito. O login é necessário apenas para comentar e voltaremos a isso em um minuto. Primeiro, vamos dar uma olhada nas ferramentas de visualização e medição. No lado direito, você encontra a paleta de layer. Aqui, você pode verificar se todos os layers estão visíveis e ocultar ou mostrar os que deseja ver. Na parte inferior da tela, você encontrará abas para visualizar o espaço do modelo e as diferentes folhas que foram criadas para este desenho. As folhas são equivalentes a papéis impressos. Quando o nick somente visualização é criado, o usuário do EIRES pode decidir ativar a impressão em PDF. Se esse ícone estiver acinzentado, significa que está desativado para este desenho. Caso ao contrário, você pode usar esse recurso para imprimir as folhas em um arquivo PDF. Nas barras e ferramentas, você encontrará algumas ferramentas para visualizar e medir o desenho. As visualizações 3D permitem selecionar diferentes pontos de vista. Se o desenho estiver em 3D, você o verá em diferentes ângulos. Caso ao contrário, a visualização superior pode trazer de volta a uma visualização 2D. Alternativamente, você pode usar a ferramenta de órbita 3D. O pan e o zoom geralmente são feitos com a roda do mouse. Mas, se você não tiver o mouse, pode usar os recursos encontrados aqui na barra de ferramenta. Agora vamos nos encontrar nas ferramentas de consulta. A ferramenta Distância irá ajudá-lo a medir a distância entre os dois pontos. Ao clicar sobre o primeiro e o segundo ponto, você verá alguns pontos de encaixe sendo ativados. Em seguida, você pode ler o resultado na barra de comandos. A ferramenta Area by Points permitirá que você escolha vários pontos. Após selecionar todas as extremidades, você pode validar com Enter e ver a área e o perímetro calculados. Com a ferramenta Coordinates, você pode selecionar um ponto e ver suas coordenadas. Por fim, a ferramenta Gear and Reportage permite que você selecione uma ou mais entidades para ver suas propriedades. Agora é hora de voltar ao login. Comentar sobre o desenho também é gratuito. Mas, primeiro você precisará se autenticar para que os outros usuários saibam quem fez o comentário. Portanto, você está convidado a criar uma conta GreatBit, caso não tenha uma. É totalmente gratuito e você obterá um login e senha que poderá usar aqui. Após criar a conta, você também se beneficiará de um teste gratuito de 30 dias para o Ares Trinity. Após o login, seu nome vai estar no canto superior direito e o novo ícone aparecerá para comentários. Esse ícone abre uma paleta lateral. Dependendo dos seus direitos sobre este arquivo, você verá apenas seus próprios comentários ou todas as discussões. Para ver todas as discussões, você precisa ter direitos de edição no desenho. É o caso do usuário Paul Bond, que é convidado a acompanhar o trabalho da equipe de design. Embora não tenha licença paga, ele pode apenas ver e comentar. Falando nisso, vamos adicionar nosso primeiro comentário. Podemos começar adicionando entidades para destacar o que vamos discutir. A maneira mais fácil é fazer uma janela com dois pontos e validar com um enter. Em seguida, escreveremos um título e uma descrição antes de clicar no botão salvar. Agora vemos que nosso comentário foi criado e a lupa ampliará as entidades selecionadas. A segunda ferramenta é o recurso de marcação. As marcações permitem que você comente com imagens, voz ou carimbos. A gravação de imagens permitirá que você insira uma ou mais imagens. A gravação de voz facilita a gravação de sua fala, o que sempre é mais rápido do que digitar um texto longo. Por fim, os carimbos podem ser usados para comentar com textos prontos ou você pode criar seus próprios. Como você pode ver, as marcações facilitam muito para compartilhar feedback diretamente no desenho. Outro benefício é que as marcações não modificam o desenho. Você pode compartilhar livremente seus comentários sem medo de fazer algo errado. Como é atualizado ao vivo, o link somente em visualização facilita o acompanhamento do progresso. E a oportunidade de comentar e marcar melhor significamente a colaboração. Sempre que fizer esses comentários e marcações, outros usuários do Ares os verão instantaneamente quando trabalharem no desenho. Além disso, eles também podem receber notificações por e-mail como este e, portanto, reagir ao seu feedback mais rapidamente. Links somente em visualização como este podem ser gerados a partir do Ares Kudo, nossa versão em nuvem, no Ares Commander em computadores e Ares Touch em dispositivos móveis. Se você quiser criar links como este, basta criar uma conta Gravit e desfrutar de um teste gratuito de 30 dias para Ares Kudo e Ares Commander. Visite nosso site na descrição para saber mais sobre o software Ares Trinity. Visite nosso site na descrição para saber mais sobre o software Ares Kudo e Ares Kudo.